Música São 13 anos que Alice Biapina, essa senhora que está aqui, faz esse baile, o Baile da Saudade Para relembrar aquele carnaval do Grupo Diário, onde as moças se fantasiavam e faziam a brincadeira dos blocos E aqui a gente está vendo senhoras da sociedade vestidas de alunos do Colégio das Irmãs, que está completando 60 anos É uma bela homenagem que elas estão fazendo ao Colégio das Irmãs E aqui a gente vê senhoras também da sociedade vestidas de missa, cada uma representando a sua cidade, a cidade do seu marido É uma brincadeira muito legal A gente está bem aqui com a Alice, Alice vem para cá, Alice está vestida de viúva pocina Está uma verdadeira viúva pocina, Alice, 13 anos fazendo a sua festa, com as amigas, você traz as amigas Você movimenta a sociedade de Teresina nesse evento, é muito bacana né? É um prazer imenso, é gostoso contar com você, com a Roberta, Laécio Tudo é um conjunto de coisas que eu fico satisfeitíssima E apoio da minha família, e a família Castelo Branco, Ribeiro Gonçalves e Gaioso se completa Agora fala para mim, é o ano todo se preparando, as amigas insistem que você faça essa festa Como é? Essa festa dela é feita no prédio onde ela mora, um prédio muito bacana, as pessoas já até pediram para você levar para outro lugar Mas aqui é que é legal né Alice? Aqui é tradição, é tradicional e eu chamo minha casa, é na minha casa Você está vestida de viúva pocina, mostra aqui A bela viúva pocina, a mulher que encantou o Brasil, não é verdade? Como é que está aí essa roupa bacana? Quem fez sua roupa? A Beth, Beth Fantasias Linda roupa, olha aqui, coloridíssima né? Aquela roupa muito bacana, a bela viúva pocina, não é assim? É Você se realiza com essa festa? Realizei, me realizei, realmente eu sou viúva e pocina então Como deu certo O cabelo não merda no lar do que ensulada Mas como a cor não merda no lar do que ensulada No lar do que eu tenho amor O cabelo vem no Brasil, tens a alma corria ali Pode não muda tudo o meu amor Não me armos que eu tenho que me implementou O cabelo não merda no lar do que ensulada A gente vê aqui, todas as mulheres aqui, engraçado é que elas estão vestidas aqui, cada uma representando a sua cidade, a cidade do seu marido, elas estão todas aqui, todas miss, aliás, vocês são todas miss, olha a minha amiga sola ainda aqui, missueira. Estou representando a minha cidade, a primeira capital, missueiras, o nosso bloco, todo o ano se faz parte, e esse ano a temática foi missueiras. A gente está aqui com a Maria Hilda, Maria Hilda tem uma história, Maria Hilda tem uma história legal, a história dela, ela já foi coordenadora do Miss Piauí, nada mais júlio que ela está de Miss Piauí, viu como eu lembrei? Já fui, já fui, já fui, já fui, no ano que eu fui presidente do Clube das Damas Satélites. Você conhece a história do Piauí? Já conhece, muito bem, pois é, fui coordenadora mesmo do Miss Piauí. Você representa que cidade? São João da Serra. Que lindo, mas elas botaram, foi para quebrar, cada uma mais bonita do que a outra, olha aqui, Miss Cocal. Olha aí, Miss Cocal. Miss Natuzeira, que é da minha família. Miss? Natuzeira. Natuzeira. Natuzeira, de Ueira, representa a família do Nato Reis. Cada uma representando uma alegria. E a gente vê mais aqui, olha aqui, Luzilândia. Luzilândia. Miss Jockey. É o mais animado. Miss Jockey. Olha, é uma festa mesmo. Você é Miss Pico. Isso. É uma festa, é uma animação. Mulheres maravilhosas aqui. Mulheres que fazem a nova, olha, a Miss Hilda Capital da Manga. Gente, elas todas são missas. Mãe, era grande a luz, não posso amar a ser. Pelo assaltar, ninguém querida, Jesus quer estudar. Neto, você que faz tudo isso aqui. Fiz isso aí, Mariano. É uma obra de arte, essas meninas. Você que flera hoje? Pois é, meu filho, estão todos perdoados. Que Jesus abençoe todos. A Bete conseguiu me enganar. Você me enganou. Olha quem que eu encontro aqui. Os anos 60. Os anos 60. Mas o colégio é 110 anos. Nossa família teve quatro gerações no colégio das irmãs. Que legal. E é uma bela homenagem, né? Uma bela homenagem ao colégio. Uma homenagem ao colégio das irmãs. É bela homenagem. O hindo de Santa Catarina de Sena no carnaval. Entramos aqui, ó. Feita a bandinha, sabia? E a superiora do irmão. Não sei não. Calma. Olha, que legal. Olha que a gente tem até a baliza. Porque tem a tradição de 7 de setembro. E olha que essa, né? 7 de setembro. E a Marilda. Marilda está de baliza. Baliza do colégio das irmãs. O colégio das irmãs representando este grupo importante. representando os 100 anos de colégio das irmãs. Aqui só tem os amigos. Que festa legal. Essa festa é muito boa. Não existe. É igual essa aqui pra gente ficar à vontade. Todo mundo brincando. Bacana é que é só mulheres. Eu me sinto privilegiado que eu sou um dos poucos homens que venham. Eu sou convidado pela Alice pra vir. Pra mostrar pro meu público, não é isso? É, exatamente. Você tem que mostrar. Tem que vir pra mostrar. Como é boa essa festa. É uma festa tradicional. A festa da Alice é valendo, viu? É indo e vir. Todo ano tem essa festa. Só de mulher, mas é uma animação. Como é o nome dessa fantasia de vocês? De diva. Nós somos divas. Todo mundo aqui. Mas não poderia ser diferente, né? Não. Aqui nesse carnaval, nós temos que ser divas. Divas. É o melhor baile da cidade. É o melhor baile da cidade. É o baile bacana da sociedade. Eu acho. Eu acho melhor no percurnado. Eu acho maravilhoso. Conta aí. Todo mundo de divas? Com certeza. Vamos divar, né? A nós todas. Agora, agora, agora eu tenho uma mini diva que é a maior de todas. Ah, como vai? E aí, Laurinha? Que legal. Você tá maravilhosa. Obrigada. Acompanhando, né? Todo mundo de diva. Todo mundo bacana. Todo mundo de diva. Todo mundo brincando, se divertindo. Curtindo o que há de melhor. O nosso carnaval do Piauí. E aí, tá todo mundo feliz? Tá todo mundo feliz. De diva. De diva, olha aí. Olha só aqui, ó. Mas foi a diva, né? Eu sou a rainha das divas. Rainha das divas. Exatamente. Eu jamais poderei faltar. Delegada Vilma. E aí, delegada? Festa bonita, né, delegada? Linda. A Alice só ela sabe fazer um carnaval pra onde as mulheres E aqui nós vamos descarregar decepções O trabalho e o momento ímpar Porque carnaval é alegria Será que ele é o Sanogo? Será que ele é o Marulé? Pode ser que ele é franciado Mas se eu não sei se ele é Porca-Vendê, porca-Vendê Olha o que eu encontro aqui A Liege e a Milena Uma animação total Essa festa é boa, né? Muito boa Tradição, né? 13 anos já, 13 Isso A Alice Biafina vem mantendo a tradição De fazer o carnaval das mulheres E a gente tá sempre aqui prestigiando Eu acho bacana que vocês fazem os grupos, né? Criam a fantasia A quantidade de vocês é de taxista Muito legal Cada ano a gente Vocês se superam Eu adoro vir Mostrar pro meu público essa festa Ah sim, muito divertido É meu primeiro ano Na festa Mas tô achando muito legal Vem, toda essa animação É que você tá vendo Nesse baile É uma tradição É lindo É as mulheres da sociedade Precite nessa festa Eu vou encerrando essa matéria Vou deixar as imagens lindas Mulheres maravilhosas Fantasias lindas Contando pra vocês Que isso sim É o verdadeiro carnaval Dos anos 60 Dos anos dourados É por isso que o nome desse baile É o baile da saudade Porque realmente dá saudade Viva o carnaval! 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 Mas pouco a dor me dá, por favor O meu coração me é loucura Um coração a mim Tá só eu pra mim Eu tô chorando O meu coração me dá, por favor Pá e eu nos encarar Me dá batido É de tal o bau Fundo é da mulher Ficou morrer pra ser grato Tá querendo tomar Chata a roupa amada, tá bom pra atirar Pega a metralhadora Lindo a mão O violino vai mudar E comando o mundo E comando o violino vai mudar